Estamos aqui com o Ivo Cassol, presidente da Associação Rural de Rolim de Moura e vamos falar sobre o cronograma da Expo Agro. Com certeza é uma alegria cumprimentar o nosso telespectador, deixar um abraço, agradecer a vocês da imprensa que estão dando cobertura. Todo mundo acompanhou, nos últimos três anos não estava tendo festa. A festa já está combinada, já está contratada, já está marcada. O dia 11 é o dia 15 de setembro. Nós teremos nesses cinco dias a festa de Exposição Agropecuária de Rolim de Moura. Para quem quiser ver o parque, ver como é que está a estrutura, aproveite e vá lá. Vá lá ver que já está com estilo de festa, já está com aparência de festa e ao mesmo tempo teve o leilão do direito, agora é o final de semana de viver, do final de semana que fizeram dentro do parque. Então a presença de todos vocês nessa festa é importante. Nesses cinco dias de festa, nós temos um rodeio toda noite. Começa às oito e meia, no máximo com 15 minutos de atraso, sob pena de multa de mil reais para o locutor. Então já está acertado. Dez e meia, toda noite começa o sorteio de show de prêmios. Toda noite nós temos três sorteios, dois de cinco mil reais em prêmio e mais dez mil reais. No sábado à noite, nós temos o show do Zé Filipe. Zé Filipe e mais três sorteios de dez mil reais, que dá trinta mil reais, para também quem está presente, quem está participando também da festa. E no domingo mais vinte mil reais também de sorteio em três prêmios. Nessas cinco noites de festa, quatro noites, não tem exigência de ingresso. No sábado à noite tem exigência de ingresso. Mas quem quer participar do sorteio de prêmios, vai adquirir o passaporte à parte. O passaporte já vai estar à disposição essa semana. Nós vamos estar já atendendo todo o público, que será vendido a cinco parcelas. Quem comprar agora esse mês, compra em cinco parcelas. Quem comprar no mês que vem, compra em quatro parcelas. E assim vai indo sucessivamente. Quem for comprar lá nos dias normal, vai ser trinta reais. Quem vai deixar para comprar no sábado, vai pagar cinquenta, por causa do show. Então, portanto, a vocês, a população de Rolimor, a toda a região que está acompanhando e que quer uma festa boa, a presença de vocês é fundamental. Ao mesmo tempo, nós vamos ter um palco alternativo, que toda noite vai ter banda lá. Toda noite vai ter banda, menos no domingo à noite, que é no final da festa. Mas nós já acertamos aí o Márcio Santório na abertura no dia quatro. No dia onze, na quarta-feira. No dia doze, na quinta e na sexta, Swing Country, que vai estar presente, vai fazendo a festa. Três horas de show no palco alternativo. E no sábado à noite, também vai ter uma banda, entendeu? Que nós estamos acabando de fechar para poder continuar a festa depois do palco alternativo. A parte estrutura, a gente viu, acompanhou, inclusive, acompanhou o mutirão que você fez. E a parte financeira, como é que estava a situação? Todas as duas quebradas, arrebentadas, estupradas. Sem direito, a gente ia fazer o B.O. na delegacia de polícia. Entendeu? O CNPJ nosso está mais sujo que pau de galinheiro. A estrutura dentro do palco, vocês foram lá, vocês filmaram, vocês viram que estava tudo deteriorado. Quando você começava a desmanchar alguma coisa, mais feio era. Mas, graças a Deus, a gente já está aí com toda a estrutura, já praticamente com 60% arrumada. A parte do rodeio, lá, entendeu? Na arquibancada, do palco, nós já recuperemos todos. Essa semana, praticamente, já fechamos 100% também. Tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Mas, ao mesmo tempo, com a credibilidade que a gente tem perante a vocês, perante a sociedade, perante a população, é que está conseguindo resgatar e devolver essa festa para o povo rolinimorense. Já deixei avisado, já deixei claro. Faço essa festa, estou na frente desta festa. 30 dias depois dos eventos da festa feita aqui no Linde Moura, eu entrego a associação com novos sócios, com novos parceiros, para que dê continuidade do nosso trabalho.